Música Eu tô maneiro, solteiro, só celebridade com jeitinho brasileiro Eu tô maneiro, solteiro, só celebridade com jeitinho brasileiro E vem que tem! E vem que tem forró perfeita, viva aí, doida! Certo, cedês, o Moral da Bahia! Vai rolar a festa no Ruiate, eu fico convidado, 20 horas ou tá lá A festa só vai ter celebridade, vai ter cheio de artista, paparazzo vai tá lá Anitta diz que vai, a piazinha vai também, vai ter Cláudia, Leite, aí vai te ver que tem Vai ter essa brinançada, o programa do Forjá, dando um gentil e o fantástico vai mostrar É praia, é sol, é bronze, é mar, marquinha de biquíni, o Moral perfeito vai tocar Eu tô maneiro, solteiro, só celebridade com jeitinho brasileiro Eu tô maneiro, solteiro, só celebridade com jeitinho brasileiro Eu tô maneiro, solteiro, só celebridade com jeitinho brasileiro Eu tô maneiro, solteiro, só celebridade com jeitinho brasileiro E vem que tem porra, perfeita, viva aí, gatinha! E quem gostou, dá um gritão aí! E aí, Samarinha! Jô Silveira! Lançamento! É a história de um cara que quer sair pra beber Me confite que eu também vou junto Quando eu chava uma Samara pra beber, ela fala que é Já é, menino! O nome da música já é! Uh! E vem que tem assim! Sucesso novo! Circuncedê-se, o Moral da Bahia! Se for me convidar pra sair pra beber Já é! Já é! Agora é barra! Agora é barra! Se for me convidar pra sair pra beber Já é! Já é! Já é! Já é! Agora é barra! Agora é barra! Agora é barra! Pegou, gostou, chacou, virou e se empolgou com as cachaças que tomou Pegou, pegou, gostou, pegou, pegou e se empolgou com as cachaças que tomou Porque eu sou um cara destrolado da cidade Bebeira, minhas pingas, é minha prioridade Tô tirando onda pra pegar a mulherada Tô tirando onda pra pegar a mulherada Porque eu sou um cara destrolado da cidade Bebeira, minhas pingas, é minha prioridade Tô tirando onda pra pegar a mulherada Tô tirando onda pra pegar a mulherada Se for pra sair pra beber, me chame, João Silveira, que eu vou Já é Canta música nova assim Se for me convidar pra sair pra beber Já é Já é Agora é farra, agora é farra Se for me convidar pra sair pra beber Já é Já é Agora é farra, agora é farra Pegou, gostou, chamou, pirou E se empolgou com as rechaças que tomou Pegou, gostou, chamou, pirou E se empolgou com as rechaças que tomou Porque eu sou um cara descolado da cidade Na beira minhas pingas é minha prioridade Tô tirando onda pra pegar a mulherada Tô tirando onda pra pegar a mulherada Tô tirando onda pra pegar a mulherada E aí, Samara Já é Já é Juscelino Vem que tem Vem que tem Corró, pepe, tá viva aí Gatinha, vem gatinha, vem, vem Cadê o gritão das gatinhas solteiras É Oi, Samarinha É Juscelino Ela gosta de calça cenotada Ela é sexy, sensual, é malhada E na rua uma santinha E na cama uma tarada Gosta de levar tapinha Tapinha na cara É fácil, refrão assim, ó Tapinha na cara Ela gosta e eu dou Todo dia, toda hora Ela quer fazer amor Vai lá, vinha Tapinha na cara Ela gosta e eu dou Todo dia, toda hora Ela quer fazer amor Tapinha de amor Fazer seu sentido Tapinha de amor Fazer seu sentido Vai aí Tapinha de amor Fazer seu sentido Tapinha de amor Fazer seu sentido Vai, Tô, Tô, Juntinho Ela gosta de calça cenotada Ela é sexy, sensual, é malhada E na rua uma santinha E na cama uma tarada Gosta de levar tapinha Tapinha na cara Tapinha na cara Ela gosta e eu dou Todo dia, toda hora Ela quer fazer amor Tapinha na cara Ela gosta e eu dou Todo dia, toda hora Ela quer fazer amor Tapinha de amor Fazer seu sentido 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 Vem que tem Vem que tem forró, prefeita, o Viva aqui é o Tô, Luzote Tapinha de amor Fazer seu sentido 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 Vem que tem Vem que tem forró, prefeita, o Viva aqui é o Tô, Luzote É porra, prefeita, o Viva aqui é o Tô, Luzote A Viva aqui é o Tô, Luzote A Viva aqui é o Tô, Luzote A Viva aqui é o Tô, Luzote Tá querendo, tá sofrendo, fica me satisfaçando Tá subindo nas paredes também No meu quarto, na minha rede, na minha cama, no banheiro Se quiser fazer amor Quem mal tem Tá querendo, tá sofrendo, fica me satisfaçando Tá subindo nas paredes também No meu quarto, na minha rede, na minha cama, no banheiro Se quiser fazer amor Tapinha de amor Vem que tem forró, prefeita, o Viva aqui é o Tô, Luzote A Vista Luzote A Vista Luzote Porra, prefeita, o Viva aqui é o Tô, Luzote Minha perna fica como eu vou te ver Tá querendo, tá sofrendo, fico e só disfarçando Tá subindo nas paredes também No meu quarto, na minha rede, na minha cama, no meu banheiro Se quiser fazer amor Se quiser fazer amor Papai me fez linda e ousada Absoluta me organizada Papai me fez linda e ousada Absoluta me organizada Quem gostou faz barulho! Vai, vai, vai doidão, é o rompefeito Vem quicando, vem quica Vem quicando, ó, fica a quicvica minha Vou morder a sua orelha pra ela ficar molhadinha Vou quicando, ó, fica a quicvica minha Vou morder a sua orelha pra ela ficar molhadinha Vem que vem que vem que quando eu quero ver você ficar Fica em cima de mim e o bicho vai pegar Vem que vem que vem que quando eu quero ver você ficar Fica em cima de mim e o bicho vai pegar Quando eu pego pra lascar, quando eu pego pra doer O que cá você me ama e eu também amo você Quando eu pego pra lascar, quando eu pego pra doer O que cá você me ama e eu também amo você Vem que vem que vem que quando eu quero ver você ficar Fica em cima de mim e o bicho vai pegar Vem que vem que vem que quando eu quero ver você ficar Fica aqui em cima de mim e o bicho vai pegar Te pegue dali, te pegue de lá Pega dali, me pegue de lá E a galera vai dizer E o bicho vai pegar Te pegue dali, te pegue de lá Te pegue dali, me pegue de lá E a galera vai dizer E o bicho vai pegar Vem essa marinha Claro sim Ou fica aqui me indicando Ou fica aqui que caminha Vou roder a sua orelha pra ela ficar molhadinha Ou fica aqui me indicando Ou fica aqui que caminha Vou roder a sua orelha pra ela ficar molhadinha Vem que vem que vem que quando quero ver você ficar E tem que se imaginar que o bicho vai pegar Vem que vem que vem que quando quero ver você ficar E tem que se imaginar que o bicho vai pegar Quando eu pegue pra lascar Quando eu pegue pra doer Ou fica você me ama e eu também amo você Quando eu pegue pra lascar Quando eu pegue pra doer Ou fica você me ama e eu também amo você Vem que vem que vem que quando quero ver você ficar Ou fica aqui se imaginar que o bicho vai pegar Vem que vem que vem que eu não quero ver você ficar Isso é por cima de mim e o bicho vai pegar Te pego dali, te pego de lá E a galera vai dizer E o bicho vai pegar Te pego dali, te pego de lá E a galera vai dizer E o bicho vai pegar Te pego dali, te pego de lá E a galera vai dizer E o bicho vai pegar, te pego dali, te pego de lá E a galera vai dizer, e o bicho vai pegar Quem quer beijar na boca da Samara hoje, tá ouvindo Quem quer beijar na boca do João Suveira Melhor que você, Samaria E o autorizante Para Samaria Para João Suveira Para Samaria, para Samaria Pode falar que somos doidos, doidos Pela bagaceira Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pode falar que somos doidos, doidos Pela bagaceira Sem pirados somos doidos, dança um e dança dois, incomodado que se ilude Para Samara Para Samara Toca como nessa zorra, aprende uma dança doida, nesse corra sem pescura Só tem gatinho, se soltando, só na pista, se mostrando, quero ver como atorando Tô de bombeira 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 Passou a mão da cena, o chão acelerou, botou pressão, metade na vida de primeira Só tem solteira Só tem solteira Pode falar que somos doidos, doidos Pela bagaceira Pode falar que somos doidos, doidos Pela bagaceira Bora Samara E vi que tem forró prefeito ao vivo aí, gatinha Canta assim que eu quero ver vocês, assim, eu quero ver vocês, campeão, todos ontem Pode falar que somos dordos, dordos Pode falar que somos dordos, dordos Pode falar que somos dordos, dordos Pela bagaceira Pode falar que somos dordos, dordos Pode falar que somos dordos, dordos Pode falar que somos dordos, dordos Pela bagaceira Inspirados somos dordos Dança ruim, dança boa Incomodado que se ilude Vai, chamar Fazer um pouco nessa sorra Aprendi uma dança boa Desse forró sem fechura Eu sei gatinho se chocando, só rapiço se mostrando Que arrobeu porra chorando Tô de bombeira, tô de bombeira, tô de bombeira Passou a muda, cê no chão acelera Botou pressão, me pararia de primeira Só quem solteira, só quem solteira Só quem solteira Pode falar que somos dordos, dordos Pode falar que somos dordos, dordos Pode falar que somos dordos, dordos Pela bagaceira Pode falar que somos dordos, dordos Pode falar que somos dordos, dordos Pode falar que somos dordos, dordos Pela bagaceira Vem cá, você não dá um grudão, alem! Bora, Turizonte, bora, Turizonte! Vem, que vem! Corrada, Chifão! Vem, Samaria! É bom dia, mas tá, Turizonte! Ê, 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 ê! Ê, ê! Arma, na, 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 no! É forró, perfeita, irmão, minha senhora! Ô, Samara, ô, Samara, ô, Samara, eu quero ouvir, eu quero ouvir! Por que você me traga, vem, vem? Ô, Samara, ô, Samara, ô, Samara, canta aí alto, só em ti! Por que você me traga, bora, Samaria, bora, Samaria! E ê, Samara, tá bom demais aqui hoje, Taitó! Tá, show de bola! Tá, show de bola! Tá, show de bola! Jorei! Todo mundo dançando, todo mundo dançando! Canta assim, eu canto assim, vem! Pois a vida famosa, tamara, deixa bater, vai! Deixa bater, vai! Deixa bater, vai! Não te chamar de danada! E fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor! Coisa linda, famosa, a Samara! Deixa bater na sua cara, não te chamar de danada! E fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor! Canta, gatinha! Bonita e charmosa, gatinha, até goza! A Samara traz, você não quer mais! A Samara traz! Um beijo ardente, olhar de serpente! A Samara traz, você não quer mais! Joga a mãozinha, joga a mãozinha, todo mundo assim, joga! O Samara, o Samara, o Samara, o Samara! Só você, só você! Por que você me trai, vem, vem! O Samara, o Samara, o Samara! Por que você me trai? Por que você me trai, agora Samaria? Por que você me trai, Samara, dá nada! Trai, eu sou o seu verão, é Salope! A Samara, é fiel! Por que você me trai, Samara, o Samara, o Samara, o Samara, o Samara, o Samara! Pois a linda famosa, Samara! Eu chamo a dã na sua cara, que te chamo de danada, e fazê-lo, 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 fazê-lo! Vê a todos, uma dica! Unique, charmosa, gatinha, dengosa! A Samara traz, você não quer mais! A Samara traz! Um beijo ardente, olhar de serpente A Samara atrás, você não quer mais A Samara atrás, joga a mão, joga a mão Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Eu quero ouvir a ele Por que você me trai? Por que você me trai? Bora Samaria, bora Samaria E aí Samaria? Vem com o homem, vem com o homem Eu vim em Atalizonte, que é a cidade maravilhosa, Samaria Eu amo demais, eu soubeira agora Meu amigo Carlos do Mouterelo O irmão que eu ganhei na vida, muito obrigado, pai E esse garoto inteligente Vem Samaria Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, o carro imprensado Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu lido, mesmo joga, mesmo abraça, mesmo beijo, mesmo laço Menina pavorou, 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 pavorou Menina pavorou, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu lido, mesmo joga, mesmo abraça, mesmo beijo, mesmo laço Menina pavorou, pavorou, todo homem quer Quem tá feliz, bota a mãozinha, bota a mãozinha assim, ó Essa menina pavora, essa menina pavora Joga a mão, joga a mão Essa menina pavora, essa menina pavora Vai, vai, dois, 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 dois Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, eu quero pensar Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu me tornei, não jogo, mesmo abraço, mesmo beijo, mesmo laço, mesmo medo, 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 pega o medo Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu me tornei, não jogo, mesmo abraço, mesmo beijo, mesmo laço, mesmo medo, medo, pega o medo Menina pavorando, todo homem quer Quem tá feliz, joga a mão pra cima, mãozinha pra cima, todo mundo vai Parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina pavora Essa menina pavora Vem, meninas, vem! Parará, papá, parará, papá, parará Essa menina pavora Essa menina pavora E vem que tem E vem que tem, corró perfeito Alviva aí, ó Eu quero ver agora só vocês, só vocês Bota a mãozinha pra ficar bonito, pra ficar bonito Todo mundo bota a mãozinha assim pra cima, mãozinha, mãozinha Parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina pra fora Essa menina eu quero ver, quero ver Parará, papá, parará, papá, parará, papá, parará Essa menina pra fora Essa menina pra fora Vai, vai, dois, não Fé for rápido, vai, go Afio fechado Todo mundo bota a comida sem gatinha, vem, vem Fechadinha Dança boa, estourada Dança solta, ou agarrada Menina boa, educada Mas quando bebe, fica pirada Quando fica beba, descolada Fica louquinha, descontrolada Quando fica beba, descolada Fica louquinha, descolada Quando ela pensa Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe E quando eu penso, ela desce, ela desce E quando eu penso, ela desce, ela desce Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe Quando ela pensa, ela mexe, ela mexe E quando eu penso, ela desce, ela desce E quando eu penso, ela desce, ela desce Corra perfeita, ó, viva! Dança, ó, minha gente! Dá todas as piradinhas, depois que bebe, deixa até o chão a noite toda. Adoro! E o que que tem? Dança boa, estourada Dança solta, ou agarrada Menina boa, educada Mas quando bebe, fica pirada Quando fica beba, descolada Fica louquinha, descontrolada Quando fica beba, descolada Fica louquinha, descontrolada Quando ela venta, ela mexe, ela mexe Quando ela venta, ela mexe, ela mexe E quando eu peço, ela desce, ela desce E quando eu peço, ela desce, ela desce Quando ela venta, ela mexe, ela mexe E quando eu peço, ela desce, ela desce E quando eu desce, 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 desce, ela desce 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 Eu desce E quando eu desce Bora dançar o horizonte E quem gostou É meia-noite Tá me ligando Perdeu o sono Eu desce Eu desce Eu desce Eu desce Eu desce Todo mundo Eu desce 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 Chega com vontade, chega pra ser minha Fecha minha boca que eu quero, sim Não fica só olhando, com oito paquerão Me peca de jeito que eu estou afim Eu quero, eu quero, eu quero e você quer Tanto seu time interesse, tá com o café Não vai direto no azul, chega e só me beija E só me beija, e só me beija Oh, 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 oh Só se requebrando, só se requebrando Oh, 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 oh Só se requebrando, só se requebrando Oh, 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 oh Só se requebrando, só se requebrando Oh, 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 oh Só se requebrando, só se requebrando Oh, 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 oh Só se requebrando, só se requebrando Só se quebrando, só se quebrando Chegando na balada, essas mina maneira É pura tentação, uma dança brasileira Olha só esse corpão, vai detendo até o chão Porque está chegando nas minhas gatinhas Gatinha, fanqueira, sobe no palco essa mina é doideira Gatinha, fanqueira, sobe no palco essa mina é doideira Ela é pura tentação, é a peguete do patrão E se rola, bota a pressão, essa mina é um avião Porque a vida é dela, quem paga as contas é ela A vida dela é assim Ela é linda demais, gostar de beijo na boca Fala no rapaz, fazendo uma coisa louca É muito gostoso, dançando atoladinha Quica, 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 que só safadinha Ela é muito gostosa, dança de beijo na boca Fala no rapaz, fazendo uma coisa louca É muito gostoso, dançando atoladinha Quica, 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 que só danadinha Quica aí, gatinha Gatinha, fanqueira, sobe no palco essa mina é doideira Gatinha, fanqueira, sobe no palco essa mina é doideira Ela é pura tentação, é a peguete do patrão E se rola, bota a pressão Essa mina é um avião Porque a vida é dela Quem paga a conta é ela A vida dela é assim A vida dela é assim Porque a vida é dela Quem paga a conta é ela A vida dela é assim A vida dela é assim Vem, 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 vem Ela é linda demais, gostar de beijo na boca Fala no rapaz, fazendo uma coisa louca É muito gostoso, dançando atoladinha Quica, 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 que só safadinha Ela é muito gostosa, gostar de beijo na boca Fala no rapaz, fazendo uma coisa louca É muito gostoso, dançando atoladinha Quica, 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 que só safadinha Gatinha, fanqueira Os gatinhas, fanqueiras aí de Alto Horizonte É muito gostoso, dançando auf É muito gostoso, dançando auf É muito gostoso, dançando atoladinha E tome, 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 tome E se quiser beija, se quiser beijar E vem que tem! Bora dançar, todos os oitinhos! E vem que tem assim, gatinho, ó, vem, vem, vem Bora dançar, cadê a já de vocês? O gama tem um rei bonita ali Ficou assim, ó Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de língua, só chupar Encoste seu corpo no meu, do lado com o seu Eu quero ver, beijar Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de língua, só chupar Encoste seu corpo no meu, do lado com o seu Vamos fazer o tom, então bora, vai, vai E tome, 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 tome E tome, 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 tome E tome, 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 tome Se quiser beijar, se quiser beijar Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de língua pra chupar E corta seu corpo no meu, colado com o seu Eu quero beijar Eu vou te dar beijo na boca, eu vou te dar Eu vou te dar beijo de língua pra chupar E corta seu corpo no meu A Sansarina vai fazer o tome-tome pra vocês, assim vai E tome, 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 tome E tome, 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 E quem gostou dá um gritão aí pra mim O seu marido é frouxo, ô cara bundão Você que manda nele, lutada como cão Serei o seu amante, você tem que mudar Mudar de opinião, senão vou metralhar Vou metralhar, o seu bundão, vou metralhar O seu bundão, vou metralhar O seu bundão, vou metralhar O seu bundão, vai se amarar O meu marido é frouxo, é caso pensado O seu último do meu, assim que me encerrar Eu gosto de você, porque você metralha Não metralha, meu bundão, não fica favorável Não metralha, meu bundão, não metralha, meu bundão Não metralha, meu bundão, não metralha, meu bundão Não metralha, meu bundão, não metralha, meu bundão Forra bebê, já viu, já subiu Forra, mexe toda O seu marido é trouxa, ô cara bundão Você que manda nele, luta tão como cão Seria eu seu amante, você tem que mudar Mudar de opinião, senão vou metralhar Vou metralhar, você é bundão, vou metralhar Vou metralhar, você é bundão Vou metralhar, você é bundão, vou metralhar Você é bundão, vou metralhar, você é bundão Vai se amarar O meu marido é trouxa, é caso pensado Sou eu que mando nele, assunto encerrado Eu gosto de você, porque você é metralhar Não metralhar, eu me juntão Eu fico apavorada, não metralhar, eu me juntão 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 Vem quem tem, com roupa e peito Viva aí gatinha Vou metralhar o seu bundão Vou metralhar o seu bundão, seu marinho Vou metralhar o seu bundão Deixa o meu bundão de quieto, meu filho É só barulho, não metralha ninguém Bora voltar pro palco e os vereiros nós Disse o nome do Esclavador Vai, coitão! E quem gostou das gatinhas, não gritou? Você olhou, eu olhei E eu gostei, me apaixonei Aí você, que sada, que sada E eu gostei, me apaixonei Aí você, que sada, que sada Eu olho sentado no banco da praça Garoto, bagunceiro, fazendo pirraça Procurando pokémon Procurando pokémon E estudando a do de bom Sem morar Aí você apareceu Seu olhar cruzou no meio Louraça Foi aí que aconteceu Foi aí que aconteceu Que sada, que sada, que sada E vem dançar comigo assim, gatinha Vai, coitão É nóis, ói já E aí, coitinha Que sada, que sada, que sada, que sada, que as burgers Galo do bagunceiro fazendo pirraça Procurando Pokémon Vício danado de bom Sem loura Aí você apareceu Seu olhapusou no meio Louraça Foi aí que aconteceu Seu olhapusou no meio E nada Você olhou, eu olhei E eu gostei, me apaixonei Aí você quis nada Quis nada Você olhou, eu olhei E eu gostei, me apaixonei Aí você quis nada Quis nada Coração No CD 2017 Essa aí ó Bora do horizonte Piquete, esquenta, piquete, esquenta Irmã Edilene, ela dá essa aí ó E aí Passou Eu vou ficar junto no Chamego que eu não vou te dar sossego enquanto você fica E ficar junto da galera que a galera disserá para a gente chamegar, chamegar, chamegar Tudo começou assim, Samarinha Glorinha que remexe, você é tudo o que eu quero Agora vê se mexe, mexe seu copinho belo Com suas mãozinhas, prazinha, é pura tentação Vai com o jeitinho rebolando até o chão Mascarinha de assanhadinha, rebola com vontade Você já é assanhadinha, estou falando a verdade Vem ficar junto no chamego que eu não vou te dar sossego enquanto você ficar Vem ficar junto da galera que a galera te espera para junto se amigar Vem ficar junto no chamego que eu não vou te dar sossego enquanto você ficar Vem ficar junto da galera que a galera te espera para junto se amigar O chamego que eu não vou te dar sossego enquanto você ficar Porque as orinhas ficaram com ciúma e a gente fez a moreninha, Samarinha Para todos as orinhas Alô, bate palma aí Quero me divertir, do reino só nascer Alô, pode dançar pra mim Do jeito que quiser E eu quero é te ver Agora atenção na coisa que eu vou te ensinar Soltar o reino e deixa eu ver a morena dançar Joga a mão pra cima e vai mexendo com emoção Pegue na cinturinha, porra é perfeita a emoção e autorizou a ti Ô moreninha, vem pra cá Agora vê se desce, desce, desce e para Ô moreninha, vem pra cá Agora vê se desce, desce, desce e para Porra, perfeita, vai tocar o te autorizou a ti Viva aí, Samara O nome dela Moreninha Em 2005 é essa aí, Samara Gente, quando tudo começou Tava bem novinha agora É 15 anos de sucesso Ô, Samar Tanto tempo faz que a gente não se vê E isso é currando aí, eu não sei porquê Esse carro, o olho não dá pra aguentar Eu gosto de você e você de mim Eu não sou metida, mas eu estou afim Quero ser com os quinhentos e ver você chegar Posso ser um amor que eu fiz sem saber Não gosto desse carro, eu não sei porquê Prefiro continuar sem uma condução Tem que mudar de carro pra eu viajar Conhecer lugares que nos cultivam Amor, o nosso coração Mas esse carro velho eu não ando mais Passa esse carro velho eu não ando mais Passa esse carro velho eu não ando mais Passa esse carro velho eu não ando mais É mentira, Jossi Verão, anticarro velho Ou qualquer um, gente Eu não gosto de ir a pé É verdade Carro é forte demais, qualquer um Um dia das meninas, vamos lançar a se ver Pra todas as poderosas Que bem que tem Esse nosso encontro é um passeio da hora A sua voz e das meninas Esse nosso encontro é um passeio da hora A sua voz e das meninas Se liga aí o menino, sexta-feira chegou Se liga aí o menino, sexta-feira chegou Se liga aí o menino, sexta-feira chegou Se liga aí o menino As poderosas, as afrepidas E tá chegando o monte das meninas As poderosas, as afrepidas Mecraniclinas, o monte das meninas Sentiu que a mão no corpo escurrou Se liga aí o menino, sexta-feira chegou Se liga aí o menino, sexta-feira chegou Se liga aí o menino, sexta-feira chegou O monte das meninas Se liga aí o menino Quando chega na balada É fone para nós de todo Para o Dora e o Sol X A balada tem de tudo Deixa, deixa no escuro Um gachinho pro outro Que me conquistou Eu já tinha no cabelo Todo mundo vai me olhar Tô apavorando tudo na balada Tudo pode acontecer Um tanto tempo e vem pra cá Tem custo em minha palavra Não tem hora Quem sabe só da voz, canta a voz Se eu te deixei do Se eu te abraçei do Nós não amei Pú, 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 pú Se eu te deixei do Se eu te abraçei do Nós não amei Pú, 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 pú E voltas poderosas! E voltas poderosas! E voltas poderosas! Que tá solteira, vem tomar uma Fala venceira, vem tomar uma Alô gatinha Que tá solteira, vem tomar uma Fala venceira, vem tomar uma Vem tomar uma Vem que tem Vem comigo gatinha Na festa do forró que é feito Só não namora se não quiser, viu Vem que tem Quanto tem uma pessoa solteira na festa, a gente toca Arrocha, arrocha, meu filho Você não quer graça de mim Porque eu tenho Fusca velha Rebaixada no 86 Me chama pro shopping, mas eu tô afim Não sou doidinho Tá de caô Caçaram meu dinheiro, mas eu não tô afim Eu não vou puxar, mas isso não é pra mim Chame seus amigos e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Que tá solteiro, dá um grito Alô gatinha Que tá solteira, vem tomar uma Fala venceira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala venceira Vem tomar uma E vem que tem E vem que tem gatinha E vem que tem gatinha Porra, o prefeito Amiga que é o todo Sorte Vem gatinha Você nunca gostou de mim Porque eu tenho Busca velho Rebaixada no 86 Me chama pro shopping, mas eu tô afim Não sou doidinho Tá de caô Gastaram meu dinheiro, mas eu não tô afim Eu não vou puxar, isso não é pra mim Tem um churrascão, te serão daqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Eu não vou puxar, isso não é pra mim Tem um churrascão, te serão daqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Só quem tá solteiro grita É pra mim, é o todo junto Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala venceira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala venceira Vem tomar uma Vem tomar uma Fique tem Swing é esse É forró perfeito Viva a todos, uma cidade maravilhosa Vem lourinha, vem lourinha, vem lourinha Só nos dança quem não quer Vem lá de fora Ah não é Bora autores ontem Vamos falar de amor Essa música é pra quem tá apaixonado demais Aí sobe no cara que ama demais, faz isso ou não, bebê é o nome dela Olha a guitarrista Tua senhora Tua amiga fica falando de mim Fala pra você que eu não presto não Mas se tiver comigo eu não falo nem aí Passa tão tranquilo com seu coração Fiquei mal nessa madrugada Sabendo o que pode acontecer Que tanta ela falava que você é pronta Ficando com outro pra me esquecer Mas isso não, bebê Faz isso não, bebê Faz isso não, bebê Eu amo só você Faz isso não, bebê Faz isso não, bebê Eu amo só você Faz isso não, bebê Eu adoro o seu x Você gostou essa marinha? Adorei Toquei, ela gostou No solinho rebolou No solinho rebolou Toquei, ela gostou No solinho rebolou Vai dançando Ei, você que gosta de dançar pra mim Pirageira No solinho Não sou do meu solinho Ei, você que gosta de dançar pra mim Pirageira Não sou do meu solinho Vai, Samara Vou botar fogo nessa zurra Deixa o pau cair A flor não se preocupe com amanhã Porque já é segunda-feira Essa aqui é a saideira Toquei, ela gostou Toquei, ela gostou E tantam Vou botar fogo nessa zurra Deixa o pau cair A flor não se preocupe com amanhã Porque já é segunda-feira Essa aqui é a saideira Toquei, ela gostou Toquei, ela gostou E tantam Vai, vai, vai doidão É forró perfeito É forró perfeito